Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, que história louca desse vídeo de hoje, porque não ia ter vídeo na TV Alive Verde, pelo menos não hoje, porque é a primeira vez, cara, em muito tempo que nenhum integrante da TV Alive Verde foi pro Allianz Parque hoje, nenhum, 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 porque um grande amigo de infância nosso tava casando e a gente tava lá, eu, Batata, o Pepe, a gente tava lá no casamento. É, inclusive, essa foto aqui foi tirada há pouquíssimo tempo, né, e aí a gente tava no casamento, é, assistindo o jogo pelo celular, não deu pra prestar tanta atenção assim, né, e meus pais estavam aqui em casa com o Luca, a gente colocou o Luca pra dormir, foi lá pro casamento, e aí acabou o jogo, deu, sei lá, cara, uns 15 minutos, meu pai me liga aqui e falou, cara, o Luca acordou, não para de chorar, a gente tentou fazer de tudo e ele não para de chorar. Então eu voltei pra casa aqui com a Ju, e por isso eu tô gravando esse vídeo, né, não ia ter vídeo, mas vai porque eu acabei chegando agora. Mas assim, rapaziada, é, esse vídeo é mais uma satisfação, né, do porquê não teve pós-jogo e tudo mais, porque a gente, né, chegou agora e não deu pra assistir tão bem o jogo assim, tinha a ponto de poder comentar o que aconteceu na partida, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente viu foram os gols aí, né, eu ainda consegui pegar o pênalti aqui em casa, antes de sair, o pênalti que o Scarpa bateu, o goleiro quase pegou, é, e foi isso, cara, do jogo em si não deu pra ver tanta coisa, deu pra ver que foi uma vitória aí, tranquila, relativamente tranquila, né, depois ali do gol, o Havaí deu uma crescidinha no jogo, meteu uma bola na trave, incomodou em alguns pontos, mas o Palmeiras meteu aí o 3x0, podia ter feito até mais, vi que o Abel colocou o Hendrick mais uma vez ali por volta dos 30 minutos de jogo, de segundo tempo, e o Vanderlaan acabou fazendo um gol, né, o Vanderlaan foi ator de um dos gols aí do terceiro, é, desculpa, cara, não vai dar pra comentar sobre o jogo em si, né, de novo, não deu pra prestar atenção, não deu pra acompanhar aí as coisas que aconteceram na partida, e também não deu pra curtir a festa, porque a gente chegou na festa, foi papo de uma hora, uma hora e meia, e esse moleque acordou, eles estão lá na sala agora com o Luca, e a gente vai tentar fazer ele dormir agora, e pelo menos aproveitar pra dormir também, mas rapaziada, como eu falei, é mais um vídeo de satisfação, do porquê não teve vídeo aqui na TV Verde, do porquê esse jogo, hoje, né, a gente não conseguiu fazer aí o pós-jogo, mas amanhã a gente vai fazer uma live aí de fechamento da rodada, né, depois do jogo do Inter também, mas o Palmeiras fez o que se esperava dele, venceu o Havaí, era fundamental, né, depois de dois empatos, nos últimos quatro jogos o Palmeiras de 12 pontos fez oito, não é um retrospecto ruim, né, são resultados bons, mas aqueles dois empatos deixaram um gostinho ali, um pouco amargo, já essa vitória contra o Havaí com certeza tem um sabor adocicado, temos aí mais dois jogos pela frente, que dá pra gente vencer os dois aí, e quem sabe ser campeão já contra o Fortaleza, né, se tudo der certo aí, o Palmeiras garante esse título logo e acaba qualquer receio, né, porque o Palmeirense ele é um bicho ressabiado, não importa a vantagem que a gente tem, a gente sempre fica com o pezinho atrás, mas enfim, desculpa rapaziada, esse aqui não é um pós-jogo, esse aqui é um vídeo mais de satisfação, de um casamento que não deu pra curtir direito, de um jogo que não deu pra assistir direito, e agora vamos ver se pelo menos eu consigo dormir. Tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima.